De Guarameirim para o Brasil, o homem que entende da música sertaneja rural e da verdadeira música caipira. Com um novo CD, volume 4, Catarino da Sanfona, Dario Zermiani, leva o marketing do nome Guarameirim. Dario, conta pra nós o que é que você tem neste novo CD. Esse novo CD eu tenho músicas minhas, né? Eu tenho música de artista famosa, que tem sucesso. E a música é referente à música caipira e gaonchesca. Então eu fiz uns acordes catarinenses, porque a maioria das músicas são miniaturias. Tem Xode, tem Vaneira, tem Vassa, tem Arastapé, tem Rancheira. E ando divulgando pelo Brasil e chegando até Minas Gerais. Em Mato Grosso do Sul. Olha só, cada vez mais expandido o trabalho, né? É, cada vez mais. Certo. E as pessoas interessadas, elas poderão adquirir aonde o seu trabalho musical? Olha, aqui em Jaraguá é nas lojas autorizadas, né? Tem, né? E pelo telefone 91074625. E pelo 15, o DDD 9730441. Fala direto comigo. Certo. Você teve a preocupação de justamente trazer a questão da música verdadeira regional, né? É isso. Como é que está a aceitação desse trabalho com esse volume 4? Olha, ele está muito bem aceito aqui em Santa Catarina, né? E no Paraná e no sul do estado de São Paulo. Chegando, como eu falei, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Campo Grande, que eu já tive recentemente ali em Campo Grande. Tem alguma música especial que o senhor tem nesse CD para o público? É, quer dizer, que praticamente quem gosta, né? Do Oxote e Habaneira, todas elas são muito especial, né? E de valsa, de bugio. E na Ará, eles tocam muito o Oxote e a Habaneira, né? Por exemplo, lá em Tararé, Itapeva, Guaramirim, Mato Grosso, Uberlândia, Minas Gerais também. Enfim, nos quatro estados, né? Nos cinco estados, aliás. Então, está certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.